Olá, meu nome é Geni, sou psicóloga na área clínica e atendo no Sintor Asp. Hoje eu vim falar um pouco de como podemos manter a nossa saúde mental em tempos de quarentena. Estamos passando por um momento difícil, muito delicado. De muito medo, de ansiedade e estresse. Afinal, a maioria de nós nunca passamos por isso. É uma situação nova e isso nos assusta. É importante saber que o medo e a ansiedade fazem parte das nossas emoções. É normal termos esses sentimentos. O que são emoções? Alegria, tristeza, medo, ansiedade, ciúmes, raiva. Isso são nossas emoções. Então, no dia a dia, nós temos todas essas emoções. O que torna não saudável é o excesso dessas emoções. É um medo exercibado. Isso, sim, nos prejudica. Mas a gente pode fazer algumas coisas para amenizar essas consequências negativas. Bom, em primeiro lugar, vamos filtrar um pouquinho nossas informações. É muito importante ter informações sobre o vírus. De como fazer a prevenção, do isolamento, do afastamento social. Isso é muito importante. Porém, muita informação faz com que a gente fique o dia todo pensando só sobre esse assunto. E aí não sai da cabeça. Fica só na cabeça sobre o vírus, sobre o vírus. Isso só pode nos trazer emissões muito ruins. Então, vamos filtrar. Vamos ouvir uma vez por dia, ter as informações e depois, do restante do dia, vamos ter foco em outras coisas. Como, por exemplo, manter uma rotina, ter horário de acordar, dormir, almoçar, jantar. Manter uma rotina. O que a gente já fazia antes. Se alimentar bem. Agora a gente não tem desculpa de dizer, ah, não posso fazer porque é como fora, porque não tenho tempo. Agora a gente tem tempo suficiente para fazer uma comida saudável. Estreitar laços com a família. Aquelas pessoas que você nunca, que não tinha tempo de telefonar, de encontrar. Ligue. Fale com essas pessoas. Desabafe. Fale sobre o que você sente. Isso ajuda bastante. Afinal, você não está sozinho. Estamos todos no mesmo barco. E o principal, fazer o que gosta. Se não sabe o que gosta, essa é a oportunidade para descobrir. Então, vamos tentar. O que a gente pode fazer? Desenhar, pintar, escrever, fazer artesanato, aprender a cozinhar. São várias coisas que a gente pode fazer. E hoje, pela internet, nós temos vários cursos gratuitos. Essa é a sua oportunidade. Aproveite isso. Ao longo do dia, não se deixe apegar por pensamentos ruins e nem fique ruminando o medo. Na verdade, o ideal é manter o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Então, procure cultivar pensamentos positivos. Porque nossos pensamentos comandam nossos sentimentos. Se pensarmos negativamente, só podemos sentir medo, tristeza e assim um aumento de ansiedade. Por isso, vamos ter pensamentos positivos. Acreditando que é uma fase e que tudo vai passar, podemos sentir e passar de forma mais tranquila. Obrigada.